Essa é a Escolena de Norauja, aqui no povoado Canto Alegre, e esta, olha só a sala, é uma escola que está sendo entregue aqui, é formada e ampliada. Neste momento o espaço ainda não está sendo utilizado por conta da solenidade, mas daqui a pouco também será utilizado. Hoje recebendo muitas pessoas que vieram prestigiar esta área ampliada da cantina e também aqui houve a ampliação da parte de banheiros, que não tinha banheiros antes, que agora tem, ou seja, é um banheiro masculino ou feminino, então aqui é realmente uma escola que agora as crianças, depois de 20 anos sem reforma, vão poder desfrutar de um espaço melhor, né? Essa escola me assiste, mas hoje tenho só a agradecer, passado ficou, né? E daqui pra frente só alegria. Obrigada. Ouviremos agora, senhoras e senhores, a senhora Molde Araújo, filha do homenageado com o nome da escola Enedino Araújo. Boa tarde para todos, a essa comitiva linda que eu não estava esperando tanto, do nosso prefeito Gentil, Fábio Gentil, do nosso vereador Catulé, presidente da Câmara Municipal de Caxias, e eu aqui, nessas terras que há muito conhecidas desde a minha infância, onde muito emocionada estou, sem saber nem o que dizer, nem o que agradecer de tanta felicidade, mas podem com certeza saber que eu serei eternamente grata a eles que muito contribuíram para o agradecimento daqui com escola, com essa escola tão bela, que eu nunca pensei que fosse um dia existir, embora meu pai tenha feito muita coisa por aqui. Meus agradecimentos profundos, mas profundos mesmo, a essa família gentil do modo geral, o deputado, o filho, o vereador Catulé, que muito tem contribuído nessa região, e a todos presentes aqui, autoridades, demais autoridades, de todo o coração, a minha amizade, o meu carinho, o meu reconhecimento e minha eterna gratidão. Muito obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra, secretária municipal de Educação, Ciências e Tecnologia, professora-mestra Ana Célia Damasceno. Tiro o óculos, muito bem, óculos. Então, boa tarde a todos e a todas, a todos que estão aqui mais próximos, e os que estão lá distantes, e os ouvindo também. Boa tarde para o senhor prefeito, para o gentil, a quem eu quero saudar toda essa coletiva, essa eletra, e dizer a cada um de vocês, e a professora Francesca aqui, para nós é uma felicidade muito grande ter hoje uma escola como a Enedino Araújo. Nós visitamos essa escola, sim, em 2017, e essa escola fazia dó. Era uma escola que não tinha banheiros. Era mais uma das 21 que o Fábio tem feito, mudado a vida de cada escola, colocando banheiro para as crianças, porque aqui era um buraco no chão também, para que as crianças pudessem utilizar. E quando nós levamos as fotos dessa escola e mostramos ao prefeito Fábio, ele ficou muito, muito emocionado, e dizia assim, nós vamos mudar essa realidade. E hoje ele está entregando para toda a comunidade aqui, desse povoado que está aqui presente, nos ouvindo, uma escola linda. Uma escola com banheiros diferenciados, banheiros feminino e masculino, uma sala de leitura. Era apenas um cômodo, e hoje são seis cômodos dessa escola, e isso merece uma salva de palmas. Nosso prefeito não mede esforços. Cada dia mais, ele nos coloca, nos surpreende, porque transformar uma pequena escola, numa grande escola como essa, num povoado como este aqui, que merece tudo do bom e do melhor, graças a Deus, a gente pode dizer, nós temos um prefeito de excelência, alguém que se preocupa com o povo de Caxias, aonde quer que eles estejam. Isso, para mim, é motivo de honra. Ser secretária de educação, numa cidade como Caxias, tão grandiosa, de infinitas bondades e infinitas riquezas, é preciso mesmo a gente ter um prefeito gentil. É verdade, nós precisamos de um prefeito gentil. Um prefeito gentil com o povo. Ter aqui a presença do deputado estadual, José Gentil, também presente nesse momento, é a certeza de que esse povo gentil se preocupa com o povo de Caxias, em todos os lugares, em qualquer redondeza. Para mim, é um grande prazer estar aqui com vocês, ter participado desse momento, desde o primeiro dia que assumimos que conhecemos a escola, até chegarmos a esse momento. Na semana passada, estivemos aqui, novamente, vendo tudo o que precisava. E hoje nós estamos entregando uma escola com móveis novos. O mesmo móvel que é usado na escola, lá na zona urbana, também está sendo usado aqui nessa escola. O mesmo mobiliário, não tem nenhuma diferença. Os livros são os mesmos. E os professores que aqui se encontram, de excelência. Obrigado pela presença das diretoras aqui, de todo o ponto de todos os povoados presentes. Isso é muito bom, isso se dá à união. Isso é a união pedagógica, que nós precisamos aprender. Aprender a sermos unidos enquanto professores, enquanto docentes. Se a gente conseguir fazer isso, gente, o nosso povo se une. Porque o professor, o educador, ele é a profissão das profissões. Desculpem todas as outras profissões aqui presentes. Mas é preciso ter um professor para que o Fábio fosse engenheiro, para que o seu Murilo fosse engenheiro. Então, ser professor ainda é a profissão, talvez, das mais importantes e necessárias. Especialmente num povoado. Num povoado afastado, que precisa também levar. Além de ser professor, eu tenho certeza que a Francisca aqui prepara as crianças para fazerem consultas. Prepara a criança para ir ao médico. Prepara o pai para fazer isso também. Porque quem trabalha num povoado como esse, não só ensina a letra A e a letra B, não. Então, ensina tudo. Inclusive, cuida para que essa criança tenha uma vida social. Isso é muito importante. Isso merece, de fato, os parabéns aqui para a professora Francisca e também para todos que fazem essa escola. E para as diretoras que aqui se encontram, tanto da zona urbana quanto rural. Muito obrigada pela presença. Obrigada pelo pessoal da CEMEX, que está sempre conosco. Eu acho que é isso mesmo. Se a gente se unir, a coisa é bem melhor. Quero aqui parabenizar a senhora por ser a filha do senhor Edino. Eu imagino que deve ser uma grande honra saber que seu pai pode ser homenageado e continuar essa homenagem. Muito obrigada por estar conosco. Deus lhe abençoe. E que Deus possa abençoar todo esse povo de Caxias aqui também no campo. Muito obrigada a todos.